A justiça cumpriu ontem uma ordem de reintegração de posse em uma área da União em São José dos Campos, às margens da Avenida dos Astronautas. De acordo com o órgão, 28 moradias foram ampliadas, invadindo uma área do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e as construções foram demolidas por determinação judicial. A ação segue na justiça desde 2009, quando a União acionou o órgão, alegando que as famílias estavam estendendo os imóveis em um terreno que pertencia à aeronáutica. A decisão de demolição é de 2016, mas as famílias tentavam um acordo na justiça. Com a decisão transitada em julgado, sem mais chances de acordo ou recurso, os moradores foram notificados da necessidade de demolição imediata. As obras são extensões como edículas e trechos de garagem de 28 imóveis.